Bom dia, pessoal! Eu sou Vivian Farias, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo e estou aqui hoje ladeada de companheiros e companheiras maravilhosos, que é a nossa dirigenta, nossa secretária nacional de formação política do PT, a companheira Maria do Rosário, Márcia Lopes e Marcelo Nascimento. Pessoal, Márcia, eu sei que todo mundo lembra aqui dos três maravilhosos, mas a Márcia é assistente social, ela tem especialização na área de criança e de adolescente, mestrada em serviço social na PUC, ela foi professora da UEL durante muito tempo, ela foi secretária de assistência social de Londrina, vereadora em Londrina, secretária nacional de assistência, foi executiva do MDS, ela coordenou o grupo que formulava o Fome Zero durante cinco anos, fora, ela é nacional, ela ainda é internacional, ela atua em vários organismos como consultora do sistema ONU, FAO, Unicef, PNUD, União Europeia, BID, em países da África, da América Latina, Caribe, compõe a coordenação nacional de defesa dos SUAS e da Seguridade Social. Gente, que currículo, né? Como assistente social, babei aqui, é um orgulho imenso, bem-vinda a estar com você aqui conosco, Márcia. Maria do Rosário, nossa secretária nacional de formação da Executiva Nacional do PT, dirigente da nossa Escola Nacional de Formação, ex-ministra dos Direitos Humanos, deputada federal, que é essa referência para a gente que milita e que atua na área da criança, do adolescente, dos direitos humanos e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Marcelo, Marcelo também, figurinha aqui da Escola Nacional de Formação do PT, já ajudou a gente ano passado, não sei se vocês lembram do nosso curso, né, que a gente começou a formular o curso para conselheiros tutelares. Ele é presidente da Associação Paulistana de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, professor de Direitos Humanos, vice-presidente da Associação Nacional de Conselheiros, coordenador-geral da Política de Enfrentamento e Fortalecimento dos Conselhos do Governo Federal, ex-conselheiro de Guaianazes, ex-conselheiro municipal de São Paulo. Então, dá para ver que o nosso bate-papo aqui vai ter muito conteúdo programático, muita simpatia, porque é um prazer enorme estar aqui com vocês. Mas vamos deixar de delongas, vamos para o nosso, para o que importa. E, Márcia, eu queria que você falasse um pouco do legado do PT para os direitos das crianças e dos adolescentes, como é que você visualiza o nosso passado, né, a nossa formulação passada, assim, o legado petista nesse processo. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Vivian! É um grande prazer te rever aqui, nossa querida deputada federal, Maria do Rosário, uma referência nessa área, Marcelo, que também tem uma trajetória aí muito importante, enfim, todos os companheiros e companheiras que nos assistem nesta importante jornada de formação do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho muito orgulho de ser petista, filiada desde 1982, e todas as vezes que a gente vai falar de um tema, a gente acaba... Eu tenho 63 anos hoje, né? Então, a gente vai fazendo sempre a memória daquilo que nós vivemos ao longo desse tempo. A nossa marca, pode-se dizer, a nossa geração viveu o período, ainda como estudante de serviço social, o período pós-regime militar, os resquícios ainda da ditadura. E, nesse sentido, a nossa luta, enquanto Partido dos Trabalhadores, ela tem muita relação, muita identidade com a luta dos movimentos sociais, com a reação das mulheres, dos jovens, das comunidades tradicionais, nesse processo de construção da democracia do Brasil. Então, é claro que, quando o Partido se coloca à frente dessa luta, ele se coloca na defesa intransigente dos direitos da criança e do adolescente. O Partido dos Trabalhadores participou ativamente da formulação da Constituição de 1988. A nossa base parlamentar, nós temos que nos orgulhar disso. a eleição daqueles parlamentares que participaram desse processo da Constituição de 1988. E, muito antes da Constituição de 1988, nós estávamos nas universidades, nos movimentos sociais, nas pastorais sociais, nos sindicatos, fazendo debates sobre a realidade brasileira e, fundamentalmente, indignados com a realidade das crianças e adolescentes. Nós tínhamos que nos reverenciar ao Código de Menores, que era um absurdo, toda a culpa da criança em situação irregular, era a criança que estava em situação irregular e jamais se discutia a responsabilidade do Estado, a responsabilidade primeira, a primazia do Estado. Então, esse foi um processo longo em que nós fomos denunciando, e esse é um grande legado do nosso partido. Nós não tivemos medo de denunciar o trabalho infantil, de denunciar o abuso e exploração sexual, de denunciar que as crianças estavam fora da escola, que as crianças não podiam viver com as suas famílias e eram colocadas nos abrigos, mesmo tendo famílias. E, depois, no Ministério, nós fizemos uma pesquisa dos direitos humanos para o NB e identificamos que 70% das crianças que estavam abrigadas têm famílias. Quer dizer, por quê? Porque a lógica era essa. É pobre? Tira da família. A mãe tem dificuldade? Não tem renda? Tira da família. Um processo completamente investido. Então, é desde essa época que o Partido dos Trabalhadores tem posição, tem atuação, porque sempre valorizou o controle social, os conselhos, a realização das conferências, todas as nossas gestões. Eu fui secretária de Assistência Social aqui em Londrina em 93, a 96. E, nesse período, nós já incluímos o orçamento criança, nós fomos construindo, fizemos grandes debates, depois, como vereador, audiências públicas, para uso, para assegurar aquele recurso do fundo municipal que pode vir do imposto de renda. Então, nós sempre participamos do processo nacional de organização. À época, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua teve uma grande atuação. Ali estavam os militantes do Partido dos Trabalhadores. A nossa participação, eu fui conselheira municipal dos direitos da criança e do adolescente, depois participei do CONANDA em 2004. As nossas leis, os nossos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, desde o início, sempre estavam nas comissões de seguridade dos direitos da criança e do adolescente, seja no nível local, estadual e nacional. Nós sempre participamos de todas as campanhas, lugar de criança em casa, lugar de criança brincando. Então, o PT e todos os que nos assistem podem ter muito orgulho do que fizemos ao longo desses anos. E lembro que aqui o PT era gestão, o Patruz Ananias era prefeito em Belo Horizonte, o Olívio Dutra, Raul Ponte, prefeitos em Porto Alegre, Santos, Quixadá. A gente tinha uma rede nacional onde a gente conversava, onde a gente estruturava o modo petista de governar, onde a gente ia aprendendo que criança é prioridade absoluta e que nós tínhamos que olhar a realidade local, ter análise dessa realidade e ter um plano municipal de defesa dos direitos da criança e da criação de serviços para atender essas crianças. Me lembro que andava pelas escolas do município, conversando com os professores, falando... Porque, naquela época, o estatuto sempre foi criminalizado. A direita nunca aceitou, os conservadores, os autoritários, os opressores nunca aceitaram o estatuto da criança como uma lei arrojada, uma lei corajosa. Sempre criminalizaram. E o Partido dos Trabalhadores foi esse pilar de sustentação. Nós falávamos aos quatro cantos, inclusive no mundo. E hoje eu estive no México, em 2013, ainda falando sobre o sistema integral e depois eles aprovaram uma lei lá do sistema integral dos direitos da criança e do adolescente. Então, nós nunca nos conformamos com uma criança fora da escola, com uma criança sem família, com uma criança sem afeto, com uma criança sofrendo abuso sexual, com uma criança que não tinha acesso à escola ou às condições de vida, de desnutrição. Me lembro do presidente Lula dizendo que é inadmissível a mortalidade infantil nesse país. E nós chegamos, depois, eu me lembro, no governo, reduzimos 60% da mortalidade infantil, reduzimos a desnutrição infantil de 12% para menos de 4%, reduzimos, quer dizer, todos os indicadores que aviltavam as condições de vida das crianças, nós conseguimos reduzir. Colocamos a política e o enfrentamento ao trabalho infantil como meta presidencial. Nós reestruturamos e valorizamos, inserimos o debate em todos os conselhos de políticas públicas. As nossas conferências nacionais, estaduais, municipais dos direitos da criança e adolescente ganhavam esse peso da nossa participação, transferimos o orçamento. Então, a criança estava no nosso orçamento até 2016, depois veio o golpe e aí a gente já sabe o que aconteceu. Então, eu tenho um grande orgulho de falar disso. Uma outra coisa, nós fomos identificar quem eram as crianças adolescentes indígenas, quilombolas, que viviam nos municípios de fronteira, cujas famílias precisavam de renda, quem eram as crianças migrantes, quem eram as crianças que chegavam ao Brasil e precisavam de proteção. Então, esse conjunto de posicionamentos, de princípios e de defesa da criança e adolescente, isso foi guiando os nossos planos de governo, isso foi guiando as nossas estratégias de implementação. O trabalho interdisciplinar nunca foi um trabalho fácil, até hoje nós temos que tratar disso. Criança e adolescente não é só responsabilidade da assistência social, depois a gente vai falar disso, mas o gestor, o nosso modo petista de governar, seja no executivo, seja no legislativo, é exatamente olhar a criança na sua integralidade, como é que cada área responde às necessidades e direitos das crianças e adolescentes. E sabemos que o mundo mudou. Então, também a nossa narrativa, o nosso diálogo, a nossa escuta com as crianças e adolescentes tem que ser muito diferenciada. Nós temos que aprender com eles, nós temos que ouvi-los. E esse processo também foi importante. Nós fizemos muitas capacitações. Eu me lembro que eu subia numa Kombi, andava 100 municípios aqui no norte do Paraná, fazendo capacitação dos conselheiros dos direitos, dos conselheiros tutelares. E é disso que a gente precisa. E a gente já vai se cansando, mas nós estamos formando novos quadros. E é muito importante que essa galera toda que está participando dessa jornada se sinta com energia para continuar esse trabalho, para continuar implementando o estatuto que faz 30 anos. Muitos avanços nós tivemos. Eu podia ficar aqui falando quatro, cinco horas nos resultados desse nosso trabalho, quando nós implantamos o Sistema Nacional de Assistência Social, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Sistema Nacional de Cultura, na Educação, na Saúde, em todas as nossas políticas, direitos humanos, que fez um trabalho excepcional. Falta muito. E, como o Brasil tem essa dívida social imensa, nós temos que trabalhar muito. Nós estávamos começando um outro estágio. Fomos derrotados nesse sentido, depois do golpe, mas jamais a gente desistiu. Estamos aqui na luta para fazer essa defesa intransigente dos direitos e para dizer que a gente tem que ter orgulho de toda a história do nosso partido, dos nossos parlamentares, dos nossos gestores municipais, estaduais, agora no consórcio do Nordeste, discutindo isso, a realidade dos jovens, dos jovens negros sem emprego, dos jovens que têm, de novo, muito pouco acesso às estruturas de políticas públicas universais. Depois a gente continua. Obrigada. Perfeito, perfeito, Márcia. Perfeito. Inclusive, eu queria que a Rosário comentasse um pouco, porque a gente olha esse legado e, gente, o que está acontecendo hoje? Rosário, por favor, dá para a gente... Como é que você visualiza esses retrocessos? Como é que a gente está vivendo a luta para a infância? Como é que a companheirada que está lá nos municípios... Como é que a gente pode dar uma brifada geral dentro de tudo isso que a Márcia bem colocou, do que a gente constituiu e do que está sendo desmontado? Ajuda a gente, Rosário, porque não está fácil, não é? Microfone está desligado. Está bem baixinho, não sei se para vocês. Microfone. Pronto? Melhorou? Maravilha. Demais. Vivian, obrigada pela questão e é um prazer imenso estar aqui contigo, com a Márcia Lopes, com o professor Marcelo Nascimento e com todas as pessoas que acompanham a Jornada Nacional de Formação Política do PT. Essa jornada se chama Ideias para Vencer porque nós acreditamos que as nossas ideias fazem diferença para o Brasil e mobilizam as melhores políticas públicas para o nosso país. E esse momento aqui, em especial, Márcia, Marcelo e Vivian, é um momento que, para mim, marca muito positivamente. De uma certa forma, nós estamos registrando a nossa participação nos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem a ver com a contribuição do Partido dos Trabalhadores, dos nossos militantes, dos parlamentares, dos gestores, como disse a Márcia, mas, sobretudo, da militância que está atuante nos municípios na defesa dos direitos, que realmente abraçou os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente como princípios de direitos humanos da infância brasileira. Então, meus cumprimentos a todos e todas que ajudam a construir essa doutrina de proteção integral, de garantia de direitos da infância brasileira. Bem, a questão que a Vivian traz nos remete ao momento dramático que nós estamos vivendo. num contraste total ao que a Márcia Lopes apresentou de um país que estava constituindo um Estado de direito para que a sua população, sobretudo, aqueles com quem o Estado tem maior responsabilidade, porque assim está definido também na Constituição Federal, são as crianças e os adolescentes, as pessoas em situação de pobreza, os mais vulneráveis, de acordo com a nossa Constituição, eles devem primeiro serem atendidos pelo Estado. Nós estávamos construindo de uma forma que, atendendo a estes, atendíamos a todo o Brasil, porque se nós fazemos este movimento de erguermos aqueles que se encontram em condições de vulnerabilidade, assegurando cidadania, podem ter certeza que todo o Brasil ganha, que nós nos transformaremos, estávamos nos transformando em um país mais justo. No entanto, o golpe é um golpe político, é um golpe econômico, orçamentário e social terrível. Os efeitos no orçamento são extremamente danosos. A Emenda Constitucional número 95 travou totalmente o orçamento público na área social, não apenas na educação e na saúde, mas em áreas como assistência social, por exemplo, onde não existem recursos ainda determinados e amarrados como mínimos necessários orçamentários nacionais vinculados, essa área é uma das que mais teve penalização. A questão relacionada à segurança alimentar e nutricional, que é direito humano, que foi incluído também como direitos humanos na Constituição, é direito fundamental, também tem sido atacada, porque tudo que diz respeito a nossa população está sendo atacada. A lógica é, por exemplo, trabalho infantil, o orçamento é zero para o enfrentamento, a exploração sexual, orçamento zero para o enfrentamento, redução de metas e atendimento no Bolsa Família, o Nordeste tem sido especialmente penalizado, parece que até numa perseguição, mas, ao verificar isto, nós estamos diante das eleições municipais e essa jornada nos prepara. então, eu quero me dirigir a vocês falando um pouco sobre os nossos princípios. O que deve mover um candidato e uma candidata do PT à Câmara Municipal ou à Prefeitura? O Estatuto da Criança e do Adolescente é, sem dúvida, a melhor referência. O candidato e a candidata do PT devem levar isso muito presente. Quais são os princípios fundamentais? O princípio fundamental, o primeiro é a prioridade absoluta. Pensem que vocês têm uma cidade para olhar. Essa cidade tem pessoas diferentes. A primeira responsabilidade que nós carregamos é a responsabilidade com a infância e a juventude. Por quê? Não apenas pelo futuro, mas porque se não houver presente para essas pessoas, não haverá um futuro valorizado. é no presente que ela é criança, é no presente que ele é adolescente, que ela é adolescente e precisa ser atendido aí um segundo princípio de acordo com sua idade e condição e de acordo com as suas necessidades peculiares de desenvolvimento. Portanto, aqui vai o segundo princípio que diz respeito diretamente a vocês que são candidatos e candidatas, serão vereadores e vereadoras e gestores. A política da infância brasileira é municipalizada. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a municipalização da política de direitos da criança que deve ser organizada através de um conjunto articulado de ações. Então, vocês precisam, sejam vereadores, sejam prefeitos e prefeitas, estar trabalhando com a seguinte lógica, vocês terão diante de vocês a necessidade de organizar um sistema de garantia de direitos. Em muitas cidades, vocês vão chegar e esse sistema vai estar com dificuldades, porque não está recebendo recursos federais, porque o município também não cumpre, porque não tem uma atenção. Primeira questão, diagnóstico. Diagnóstico do sistema e diagnóstico das crianças e adolescentes e famílias, porque nós dizemos que a criança é um espelho perfeito da sua família e a criança tem direito à convivência familiar e comunitária. Então, nestes dois aspectos, em torno de uma família, em torno de cada criança, é preciso ver o seu conjunto. Quem é, então, o seu sistema de garantia? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança, os Conselhos Tutelares e o Fundo Municipal, que nós podemos até tratar depois. Mas o Conselho Municipal é que vai decidir a política municipal da criança e do adolescente. Você tem que convidar os melhores quadros da cidade para estarem com esta missão e fazer uma escolha com a participação da comunidade. Porque a política da infância é municipal e o governo federal e o governo do Estado devem recursos ao município para esta política que deve ser executada no município por conta da proximidade. Porque tem que ter controle social. Por isso que o Conselheiro Tutelar é escolhido pela comunidade, por isso que tem que ter muito cuidado com isso, muita atenção a como é, para ter qualidade, pode ter regras adicionais no município para verificar a qualidade e dar as condições adequadas para o Conselho. Mas a primeira questão, está funcionando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança? Não está? Junto com isso, quem são as crianças do meu município? Onde moram? Na zona rural? Na zona urbana? Comunidades periféricas? Há crianças vivendo nas ruas? Qual é o cadastro Cade Único do Bolsa Família? É um instrumento para usar, para entender como estão as crianças na escola? Tem que ter um diagnóstico. E qual é a sua rede de atendimento? É toda. Veja, assistência, crase, crés, escolas, unidades de saúde. Aí, para a rede de atendimento da criança, você não vai trabalhar só com o Conselho Tutelar e com o Conselho de Direitos. Vai chamar toda esta rede. E esta rede tem que se articular. Então, o gestor e a gestora do município têm grande tarefa na articulação da rede de atendimento. É uma das partes que eu gostaria agora de dizer a vocês, sublinhando a importância dessa diretriz. Política para criança e adolescente é municipal. E aí a Vivian pode me perguntar, mas os recursos aí são só municipais? Não. Os recursos têm que ser do Estado e da União também. Mas quem comanda o atendimento da criança é o município, porque o município está próximo dela. Bom, por enquanto, a minha participação seria mais nesse sentido, dizendo que há um contraste muito grande com o período anterior. Vocês vão encontrar em muitos lugares. Exatamente. Mas nós vamos reerguer. Rosário, muito, muito, obrigada. Marcelo, eu queria que você falasse um pouco frente ao legado que a Márcia bem colocou. A questão dessa intervenção maravilhosa que a Rosário fez. Esses 30 anos do ECA, a situação atual dos conselheiros e conselheiras tutelares, a vida no município, como é que anda isso? Você que está tão na ponta, você que tem essa relação tão direta com a nossa companheirada, como é que está a vida dos conselheiros, das conselheiras tutelares no Brasil hoje? Olha, Vivian, e todas, bom dia. É até difícil para mim falar agora depois de ouvir a Márcia e a Rosário. Eu estava aqui viajando. Maravilhosas, não é? eu sou fã das duas e eu sempre brinco, seis anos no governo federal e parte deles sob a orientação da Rosário, foi uma faculdade, mestrado e pós-doutorado. Até porque nós, e com isso, com essa orientação da Rosário, nós produzimos muito para os conselhos tutelares e para os conselhos dos direitos e dá muita dor até olhar para o nosso passado e ver o nosso presente. É assustador quando nós olhamos e como nós estamos numa construção ao ponto de estudar entrega de barcos para os conselhos tutelares da região norte, do Pátio do Mato Grosso, que são municípios que precisam ter um olhar diferenciado. E no governo da presidenta Dilma, nós tínhamos esse olhar diferenciado para fortalecer os conselhos, entendendo ele como um ente municipal, mas que precisava do apoio naquele momento do governo federal. Essa foi uma construção que se inicia no governo Lula e se consolida no governo da presidenta Dilma sobre a orientação da Rosário. Tanto que nós entregamos 3 mil veículos, ou melhor, complementamos aos conselhos tutelares, 3 mil conselhos tutelares com um conjunto de equipagem, com dinheiro de emendas e com dinheiro da União, do orçamento. Por quê? Porque era uma prioridade. Hoje nós não temos mais. Hoje você vê que só é possível via emenda e pingando. Nós estávamos num ritmo acelerado de fortalecimento dos conselhos tutelares. Agora, olhando os 30 anos do Estatuto, hoje é uma situação que também nós temos certa tristeza em olhar. Pois bem, nós estamos dentro de uma pandemia, os conselhos tutelares estão, muitos, atendendo a sua própria sorte, porque não receberam instrução, não receberam material de proteção, não tem um fluxo, um protocolo de atendimento dos conselhos tutelares. para a sua proteção e proteção de crianças e adolescentes que já estão com seus direitos violados, que já tiveram o rompimento dos vínculos. Então, olhar, olhar para a criança e adolescente, que é uma tarefa nossa, dos nossos vereadores e prefeitos, como a Rosália falou, e se aproximar desse conselho municipal e fortalecer é a tarefa do próximo período, para que, de fato, criança e adolescente seja a prioridade absoluta. para que, de fato, a criança e o adolescente tenham o direito à proteção integral. Uma outra questão que me dá muita tristeza, que ela se inicia de muito forte no governo Lula e nós potencializamos, que eram as escolas de conselhos, que hoje não existe mais. As escolas de conselhos, que era uma política de formação, o conselheiro tutelar e também do conselheiro dos direitos, e a importância de você trazer esse conselheiro do direito, seja ele do poder público ou da sociedade civil, para a reflexão permanente, para receber esse conteúdo e apoiá-lo nas suas práticas diárias no dia a dia. E, hoje, nós não temos mais, porque você não tem mais esse tipo de financiamento do governo federal, o governo municipal, com todas as suas dificuldades, e o governo do Estado não entende que, muitas vezes, que esse também é o papel dele, da gente pensar a infância no seu todo e pôr a criança adolescente na prioridade absoluta, a primeira coisa é aparecer essa criança no orçamento fluido. Não tem mágica, não tem solução. A única questão que precisa, imediatamente, em todos os orçamentos, é aparecer a prioridade absoluta. É o recurso para as políticas públicas para as crianças e para as adolescentes. Como a Rosário já relatou, como que enfrenta o trabalho infantil sem dinheiro? E é uma preocupação que nós temos nesse momento de que isto volte, pós-pandemia, de uma força nunca vista antes nessa história. Nós vamos retornar aos anos 80, as crianças procurando comida nos lixões. Agora, se não tem política pública, é evidente que essa violação e todas as demais vão se ampliar. Então, nós precisamos que no nosso modo petista de governar, que a criança e a adolescente também seja a prioridade dos vereadores e dos prefeitos. Principalmente, também, dos vereadores. Por quê? Porque nós precisamos de leis que complementam a busca pela prioridade absoluta e a proteção integral. Então, este é um momento crítico, mas que nós precisamos estar vigilantes e juntos para a defesa integral da criança e adolescente nos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito, Marcelo. Muito obrigada. Márcia, diante desse cenário tão ruim, tão devastador de desmonte do Estado, desmonte das políticas, Marcelo, essa questão do curso é fundamental porque nem todo mundo que entra, que é eleito, tem uma bagagem. Então, é desmonte para todo lado, gente. Chega a dar uma tristeza no coração. Acho que, para toda a gente que tem compromisso com a assistência, que estuda a pauta, é devastador demais. Então, diante disso, Márcia, o que as nossas candidaturas devem apresentar no conteúdo programático para que a gente restaure essa política municipal da assistência, para que a gente restaure esse compromisso político, ideológico com os direitos das crianças e dos adolescentes? Que bom. Eu gosto muito de falar disso, Vivian. Todas as vezes que nós temos eleições, mesmo que eu não seja convidada, eu mando sempre uma carta, uma sugestão para o partido em nível nacional e, neste ano, eu tenho sido convidada para fazer debates, lives, reuniões com os nossos pré-candidatos, exatamente para falar do programa de governo participativo, para falar do que nós, como é que nós temos que qualificar neste momento fundamentalmente. Eu penso que nós vamos ter que voltar lá na década de 80, onde nós começamos com as nossas gestões municipais, depois estaduais, porque o atual governo, esse governo genocida, ele rompeu o pacto federativo, não existe comando nacional, não existe orientação, tudo o que se precisa é na marra, é pedindo a intervenção do legislativo, da Câmara, do Senado, tudo o que a gente está conseguindo minimamente avançar é na base da pressão. Então, houve, inclusive, no pagamento do auxílio emergencial, o governo federal teve a cara de pau, desculpa dizer assim, de fazer um card e dizer assim, auxílio emergencial é do governo federal, não é dos estados e não é dos municípios. Eu fiquei tão indignada, quer dizer, nada de republicanismo, nada, é uma coisa impressionante, a coragem que o governo tem de fazer essa ruptura abertamente. Nós estamos vendo aí com os governadores, é discriminação, é preconceito, sim, em relação ao Nordeste, é não querer ouvir nenhum governador, nenhum governador se sente ouvido até os aliados e, assim, os prefeitos e prefeitas. Então, eu acho que nós estamos num momento em que a gente tem que ter essa consciência, nós temos que começar de novo a fortalecer as nossas gestões locais, seja no executivo ou no legislativo. Eu me lembro que, na eleição passada, eu mandei uma cartinha e dizendo assim, a primeira coisa, nenhuma primeira-dama no Partido dos Trabalhadores vai ser indicada como secretária. Essa é a primeira coisa que a gente tem que romper. Às vezes, até por uma desinformação, acha que é natural, porque isso faz parte da cultura. Então, acho que essa é uma primeira questão. Nós temos que profissionalizar, nós temos que ter capacidade de escolher. Eu não tenho dúvida que o presidente Lula, o presidente Dilma, só chegaram aos indicadores que chegaram porque souberam escolher ministros. E, quando o ministro não era competente, comprometido, que tivesse, de fato, o vínculo orgânico com o nosso projeto, a gente sabe o que deu. Então, isso é fundamental, que a gente tenha a condição e essa visão de entender que fazer a gestão de uma cidade é uma coisa muito séria, é a gente apostar no futuro daquela população, seja o município de 2 mil habitantes ou seja o município como São Paulo de 12 milhões. São 5.571 municípios mais o Distrito Federal. E isso, neste momento das eleições municipais, é muito importante que esse debate se faça. A primeira questão, os candidatos, seja prefeito, prefeitas ou vereadores, têm que incorporar a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. Têm que falar todo o tempo disso. E eu falo isso sempre. Quando o prefeito, o governador ou o presidente da República coloca isso no seu discurso, não tem problema, não tem dificuldade. Todo mundo vai falar disso e todo mundo vai assumir essa tarefa de enfrentar os desafios em relação às políticas da criança e do adolescente. acho que essa é a primeira questão. A outra, inserir no programa de governo como uma política transversal, onde o programa setorial da saúde tem que falar o que vai fazer para a criança e do adolescente. O programa da educação tem que falar o que vai fazer. A assistência social tem que falar o que vai fazer. A cultura, a agricultura, todos os programas setoriais têm que dialogar com a criança e do adolescente porque é uma política transversal. O Conselho, inclusive, dos direitos da criança não pode estar dentro da estrutura da assistência social. Nós temos que ter. Eu tenho trabalhado, não sei se a Maria do Rosário, o Marcelo concordam com isso. Eu tenho dito que as políticas transversais têm que estar em uma secretaria municipal de direitos humanos ou de cidadania. O município maior tem, às vezes, a própria secretaria da criança que vai fazer essa articulação transversal, que vai coordenar, que vai cobrar de cada área o cumprimento do que está no plano municipal dos direitos da criança e adolescente, do orçamento, do funcionamento do conselho, o diálogo com a sociedade civil. Isso é fundamental. Então, ter alguém que tenha perfil para isso, se comprometer com isso. A outra coisa, a Maria do Carmo já falou claramente, o diagnóstico. Nós temos que ter um diagnóstico sócio-territorial, nós temos que dizer quem é o nosso município, quem vive aqui, como as pessoas são, quem são as crianças e adolescentes, quantas são, quem está no cadastro único. Mas a política da criança é universal. E aí, toda vez que eu vou fazer uma conferência, eu chego no município e pergunto, aqui ainda tem trabalho infantil? Aqui ainda tem criança que sofre abuso sexual? Aqui as mulheres ainda sofrem de violência? raramente eu escuto não, infelizmente. Então, e olha que nós temos muitos municípios governados pelo PT. Então, isso para nós tem que ser objetivo, tem que ser prioridade. Nenhuma criança no trabalho infantil, nenhuma criança sofrendo abuso sexual ou qualquer tipo de violência, nenhuma criança fora da escola, da zona urbana, rural, indígena, quilombola, ribeirinha, nenhuma criança. Eu vou agora falar com um candidato lá de Iranduba, que é na frente de Manaus, é uma cidade ribeirinha e nós teremos lá uma candidatura de um jovem petista. E eu fui lá em Iranduba, Iranduba que é um município pequenininho, eu fui de voadeira, atravessei lá o Rio Negro, com trabalho infantil, não podemos permitir isso. E agora nós vamos fazer um belo programa de governo para erradicar. E isso tem que ser anunciado aos quatro governos. um bom plano municipal, como já foi falado. Nós temos que valorizar o conselho. Eu me lembro, aqui em Londrina, eu era secretária e os secretários, o prefeito dizia, os conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente serão os secretários. E não é para pôr o nome, não, é para participar das reuniões, porque nós secretários temos poder de decisão. Eu me lembro, me lembro, inclusive, que o Paulo Bernardo, na época, era secretário de gestão aqui, de finanças, ele era membro do conselho. E ele dizia, isso dá para fazer, isso nós temos que esperar um pouco, isso nós vamos bancar. Quer dizer, nós temos que dar valor para o conselho municipal, se não é manipular a sociedade civil, se não é fazer de conta que a sociedade civil participa e ela não, na verdade, é sem poder. Ela fica ali reivindicando, denunciando, e as coisas não saem do lugar. o orçamento da criança, o anexo de um orçamento da criança, isso é fundamental. Os vereadores, geralmente, os vereadores, quando vão escolher as comissões, escolhem a comissão de Constituição, Constituição e Justiça, não é assim, Maria Rosário? Escolhem as comissões de finanças, a comissão da criança e adolescente, e é tranquilo, eu sempre fui da comissão da criança porque eu nunca disputava, inclusive, com ninguém, mas é isso, nós, petistas, temos que escolher ser da comissão das políticas públicas de modo geral, da comissão da criança e adolescente, isso é fundamental. Então, nós temos que, já, no processo da campanha, incorporar isso no nosso discurso, os vereadores, pré-candidatos a vereadores, esse é o nosso diferencial, e o voto vem, obviamente, daquelas pessoas que têm compromisso com isso, e fazer essa articulação com as entidades, com os sindicatos, com as igrejas, com as associações civis todas, quantas entidades estão na luta pelos direitos da criança e adolescente, e se elas perceberem que o futuro prefeito ou prefeita, que os futuros vereadores têm esse compromisso, sem dúvida, eles vão se animar, eles vão entrar na militância, eles vão defender essa candidatura, é disso que nós estamos precisando, pós-pandemia não será fácil, nós teremos muitos anos pela frente, o desmonte que esse Estado, que esse governo está fazendo, vai ter uma consequência para 20, 30 anos, por isso nós temos que agora aproveitar esse momento de eleição e fazer esse debate, nós temos lado e nós não temos que ter medo, nós temos que denunciar, nós temos que dizer que nós não permitimos nenhum tipo de exploração, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de homofobia, nenhum tipo de intolerância, e que nós vamos administrar as cidades para o conjunto da população, que nós vamos dialogar e que nós vamos inverter, de fato, as prioridades, nós temos que trazer a periferia para o centro da cidade, não é quando sobrar dinheiro, a prioridade tem que ser a população de baixa renda, a população sem renda, a população desempregada, as mulheres, as juventudes, a população negra desse país que tem sofrido violentamente com o descaso e com todas as consequências de um país que vergonhosamente escravizou o seu povo. Então, eu espero e me dirijo a todos vocês, candidatos e candidatas, para parabenizar por essa decisão de vocês, pela coragem, mas para dizer que nós queremos futuros prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras que nos orgulhem, que orgulhem a trajetória do Partido dos Trabalhadores, que façam a diferença, que tenham a capacidade de responder aos tempos atuais. Para isso, a gente precisa estudar, a gente precisa compreender os fenômenos, tudo é muito difícil mesmo, não adianta a gente dizer é difícil, é complicado, nós temos que entrar nas questões e construir possibilidades, enfrentar os desafios, respeitar as realidades territoriais, respeitar a cultura, respeitar os costumes, respeitar a história de cada agrupamento. Então, eu espero que isso marque vocês, que vocês, inclusive, possam aprender o que são, qual é o funcionamento das políticas públicas. Assistência social ainda é uma área muito difícil até de dialogar, por quê? Porque, historicamente, era assistencialismo, benemerência, favor, caridade, primeiro danismo, agora não. Assistência social é política pública, de direito, é proteção social, junto com a educação, com a saúde, com a cultura, com todas as áreas, vamos fazer uma cidade melhor, uma cidade sustentável, uma cidade boa de se viver. É só isso que as crianças e adolescentes querem, eles querem ter segurança, eles querem ter alegria, de poder ser feliz, de poder ser escutado, de poder ser dignificado no seu processo de desenvolvimento e aprendizado. Eu não sei se eu vou falar de novo, se não, um grande abraço, foi muito bom estar aqui com você. Vai, vai, vai dar um tempinho, eu faço questão de vocês darem um cheiro no final, porque é muito estranho esse negócio terminar sem dar um cheiro, né? É verdade. A pessoa arrasa, arrasa esse conteúdo todo aqui, dá essa baita, aula. Márcia, eu fui chefe de gabinete no orçamento participativo aqui na gestão de Luciana Santos em 2001 e a gente tinha um OPzinho que eu coordenava, que era um programa de participação popular infantil da primeira infância. Gente, que privilégio fazer parte de uma gestão que tinha um orçamento, que era rubricado, que o processo formativo estava na centralidade da pauta, é vertiginoso de como é diferente, de como é... Você promulga uma cidadania, uma efervescência política nesse processo. Eu queria rapidamente mandar... Você falou que ia mandar cartinha? Sabe o que foi que o pessoal do chat, nossos candidatos, estão dizendo? Que querem uma cartinha sua, viu, Márcia? Pessoal, o Jonathan está cobrando, vamos fazer a cartinha aqui da aula para o pessoal usar lá nos municípios, que o pessoal já está cobrando. Eu queria mandar um salve muito especial. A gente está aqui com a Isabel, com o Odair, com o Márcia, o Silvano. Não dá para citar todo mundo, a gente está com mais de 300 pessoas em um canal. Para vocês terem noção de como está lindo. Tem o pessoal da Amazônia, o José, tem o pessoal de São Paulo, do Piauí. Eu queria citar todo mundo que pediu, mas sintam-se contemplados, porque a gente ainda tem conteúdo programático. O Feijó, um cheiro, o Feijó, obrigada pela sua presença aqui conosco. É sempre um prazer estar contigo. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rondônia, Roraima, Pará. Eu fico falando e o povo está mandando aqui, gente, depois o povo vai brigar comigo. Mas, Marcelo, dentro dessa leitura, porque eu acho que é muito importante a gente promulgar essas reivindicações no conteúdo programático. o que você acha que não pode faltar no conteúdo programático dos candidatos e candidatas do PT? Dá para a gente essa aula do que é essencial dessas reivindicações, o feijão com arroz para a gente começar a reformular essa política, a fortalecer os conselhos? Vívia, é uma questão central, como a Marcia trouxe, a Rosário também, a prioridade absoluta. Quando você coloca nos nossos programas a prioridade absoluta, ela vai ser prioridade de todas as secretarias. E nós precisamos, mais do que isso agora, nós precisamos nos nossos programas avançar no direito para a cultura, lazer e esporte das crianças e adolescentes. Precisa aparecer, precisa estar escrito isso. Por quê? Porque nós precisamos, nos 30 anos do Estatuto, romper com a lógica de saúde e educação está bom para a criança. É isso que vai ter. Não, nós estamos numa disputa que não é mais uma disputa de narrativa, é uma disputa a criança a criança no território. É uma disputa para ela não viver na violência, é uma disputa para ela não ser cooptada pelo narcotráfico, porque elas são cooptadas, elas são convencidas, elas são seduzidas. E como que você faz essa disputa? Com políticas públicas, dando a essas crianças e adolescentes o direito, se o menino ou a menina quer fazer balé, tem que ter balé. Se é flauta, se é guitarra, se é bateria, se é ser DJ, se é ser grafiteiro, o que nós precisamos é que isso apareça de forma que contemple todas as crianças e adolescentes, rompendo com a política adultocêntrica. Ou seja, eu vou pôr uma política só para preparar esse menino ou essa menina para o mercado de trabalho, pensando o grande capital, pensando a produção. A lógica é outra. Vamos pensar nessa criança como o Estatuto traz há 30 anos. Essa criança como sujeito de direito em desenvolvimento. E a ela nós precisamos escutar. E uma outra coisa que precisa aparecer, você falou, é o OP Criança, que coisa linda. Nós precisamos ter espaços de escuta de crianças e adolescentes que não são só as nossas conferências de 3 em 3 anos. Só as conferências não dão conta de ouvir essas crianças. Então, é muito importante que apareça nos projetos, nos planos, agora, a escuta através da educação, através da assistência, canais de escuta permanente para a criança e adolescente. Assim, nós rompemos com o adulto no centro de tudo e nós passamos a vivenciar de fato e de direito o Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que essa criança também tem participação sociopolítica. Agora, não pode ser só na conferência ou colocar a criança e adolescente numa mesa para todo mundo bater palma. Que coisa linda que ela falou, tira foto e acabou. Não. Nos nossos governos, nos nossos programas, tem que aparecer a criança e a adolescente no centro como prioridade absoluta, como mandamento constitucional, o artigo 227, como mandamento do primeiro artigo do Estatuto da Criança e Adolescente que diz que essa lei é para a proteção integral. Agora, a proteção integral se faz de forma transversal. Não adianta dizer a só assistência cuida da criança, até porque nós sabemos que a assistência tem o menor orçamento em todos os municípios. Agora, o grande desafio é colocar essa criança na prioridade da cultura, do esporte e do lazer. aí sim nós vamos começar a ganhar não só a desculpa de narrativa, mas de ganhar os processos de proteção e prevenção aos direitos dessa criança, a esse ser humano, que é nosso papel como adulto. E pensando os conselhos tutelares, os conselhos de direitos, aí é respeitá-lo dentro das suas atribuições. Aí é fortalecê-lo, como nós fizemos no governo Lula e Dilma, respeitando os conselhos, ouvindo os conselhos, agora criando uma política de fortalecimento permanente. Eu me recordo à primeira conversa que eu tive com a Rosário, então, ministra Maria do Rosário, quando ela disse nós precisamos fortalecer os conselhos. E aí é um tripé, é formação, é estrutura e também, aqui também, não podemos deixar de pensar que 80% dos conselheiros tutelares, conselheiras e conselheiras tutelares desse país ganham apenas um salário mínimo, que é insuficiente para a sua sobrevivência e é insuficiente pelas atribuições e responsabilidades que tem cada conselheiro e cada conselheira no seu colegiado. Então, precisa sim pensar que nós temos um compromisso também de melhorar as condições de trabalho e de remuneração destas pessoas que são missionários em zelar pelos direitos da criança e do adolescente, mas precisam de carinho, também precisam de boa remuneração e tem que começar por nós, que nós possamos respeitar os conselhos e aí nós estamos respeitando a prioridade absoluta. Perfeito, muito, muito obrigada, Marcelo. Rosário, como é que a gente pode fortalecer ainda mais na campanha essa importância? Como é que você vê? Qual a importância da defesa dos direitos da criança e adolescente já na campanha? Porque eu acho que a campanha já deve ser a efervescência política do que vai ser a gestão. Então, como é que você vê? Como é que imbrica esse processo? Rosário, fala para a gente, nossa ministra. Obrigada, Vivian, pela questão. Vou falar até um pouquinho da experiência de vida de candidata também, né? Eu fui vereadora em Portugal. Maravilhoso, sim, por favor, né? dois períodos, duas legislaturas e já participei de várias eleições. Tenho muita honra de representar o nosso partido. E gosto muito quando a Márcia fala desse orgulho do nosso projeto político, porque nós somos de um projeto, nós temos um lado. Nosso lado é o da classe trabalhadora e essa classe tem as crianças. obviamente que o estatuto e nós cuidamos de todos, de todas as crianças. Os direitos humanos são universais, então uma política de conselho tutelar, uma política de conselho de direitos é para atender todas as crianças. Até porque nós sabemos que nas camadas mais altas também há situações de violência muito graves e mais difíceis de serem identificadas muitas vezes. E o conselho deverá ter habilidade e condição de fazer isso. Mas, no que diz respeito às situações de vida, de enfrentamento à pobreza extrema e a políticas públicas territoriais, nós precisamos atender as crianças das famílias mais pobres, da classe trabalhadora. Mas, na minha experiência, Vivian, eu vejo que é preciso olhar para a cidade e olhar para a sua realidade procurando quais são as questões que nós vamos transformar nas nossas propostas e buscar soluções para os problemas em conjunto com a comunidade. Eu, como governadora, sou, até hoje, autora de da cidade de Porto Alegre, como, por exemplo, a adaptação do transporte coletivo para pessoas com deficiência. E eu me lembro bem, assim, dessa legislação porque eu me dei conta de como o transporte não era adaptado numa cidade que é uma capital do Estado por perceber na fila do ônibus que a pessoa cadeirante, a pessoa com deficiência precisava da ajuda do motorista ou do trocador, do cobrador para entrar no ônibus. E, um dia, uma pessoa me disse que ela se sentia muito humilhada, entristecida com aquela realidade, que ela gostaria de ter autonomia, que era um direito dela. e já existia tecnologia para isto, mas a cidade não tinha percebido. Então, esta questão e muitas outras me mostram que no cotidiano da cidade nós podemos perceber como encontrar caminhos e construir este caminho também como vereadores e vereadoras e como candidatos e candidatas ao longo da campanha construir estas propostas com abertura com as pessoas. A forma que você estiver agora organizando o seu programa de trabalho vai ser muito importante para o mandato e para a eleição, porque, se você já traz as pessoas para participarem, elas vão saber que você será uma gestora pública ou uma vereadora ou um vereador atento às necessidades da comunidade e aberto posteriormente. uma visita, procurar o conselho tutelar, mesmo que no período eleitoral não seja possível visitar o conselho tutelar, mas procurar os conselheiros e conselheiras, tentar mapear minimamente esse diagnóstico da situação da infância, conhecer o que está sendo investido, conversar com professores e professoras da rede municipal de educação, verificar os equipamentos de assistência social e de saúde já neste período, mesmo com a pandemia, procurar saber sobre isso e falar sobre isto, temos esta realidade, isto é o que eu percebo, o que vocês têm a me dizer sobre esta realidade? O número de crianças que estão na fila, por exemplo, para creche, para vaga de creche, este é um grande gargalo. Na próxima semana, nós teremos, se depender do Partido dos Trabalhadores, a votação do Fundeb. Se o Fundeb não for votado até o final deste ano, os municípios vão ficar inviáveis para o pagamento de salários dos professores, professores, dos educadores e as escolas. Bom, mas nós estamos o PT luta para votar o Fundeb, mas mesmo assim há um déficit de vagas na educação infantil. Uma outra questão que eu sugeriria, neste momento pré-eleição, eu tenho sugerido até, Vivian, para Porto Alegre, vou fazer a mesma sugestão nessa nossa jornada que tanto me orgulha participar, para o Brasil. Olhe o seu município e monte sobre o mapa dele um mapa da cidadania. Pense onde é que estão as associações de bairro, os atendimentos feitos pela comunidade, as igrejas, o movimento popular, onde tem creche comunitária, onde tem trabalho noturno inverso, um monte sobre esse mapa também, quais são as áreas que estão cobertas pelo atendimento do Conselho Tutelar. E procure estas instituições para conversar sobre as suas necessidades, para saber quais são as propostas que você vai levar quando estiver no mandato. Isto, por si, vai trazer pessoas para a sua campanha, vai colocar uma qualidade melhor na sua campanha e vai lhe dar exatamente o roteiro das atribuições primeiras da prioridade absoluta para serem realizadas no período posterior à eleição. Porque o PT também vai levar em consideração esse seu mapa e essa sua construção não apenas para um candidato ou para outro, mas para o partido como um todo da cidade. Se um candidato ou candidata é mais vinculado à assistência social, o seu mapa pode ser dos serviços de assistência, o seu mapa pode ser, mas o mapa da cidade, da saúde é o outro. Agora, se você trabalha com criança e adolescente, todos eles se sobrepõem de uma forma a pensar a cidade como um todo. Porque, na verdade, como gestor municipal ou como vereador ou vereadora, o que você vai estar trabalhando é política pública, orçamento e política pública. Política pública, democracia, que é chamar o pessoal para participar em qualquer das funções que você tiver e luta. Por que eu falo luta? Porque quando uma pessoa se elege, não significa que ela vai dar conta de todas as questões. Ela não vai. Até dá uma angústia. Eu gostaria de ter feito mais em cada lugar que eu passo. Eu sempre acho que estou fazendo menos, que eu quero fazer mais. Agora, eu tenho uma coisa que eu acho que compartilho com vocês. Nós, quando entramos numa função com as ideias que a gente tem, nós jamais queremos decepcionar as pessoas que acreditaram na gente. Porque nós carregamos a classe trabalhadora, a infância, as mulheres. Então, o que nós temos que fazer para isso? Chamar as pessoas a saberem dos nossos esforços. Pode ser que a gente não resolva tudo, gente, mas nós temos que mostrar por quê. Até por quê nós não somos candidatos para dizer vamos fazer para vocês. Eu vou fazer a política pública para vocês. Não, nós somos candidatos e candidatas para dizer vamos fazer juntos uma cidade melhor, um país melhor. O nosso projeto, por isso, ele tem a democracia participativa. E aí, por último, eu queria destacar e sublinhar duas coisas. As escolas talvez sejam a mais importante política pública para se integrar às demais, porque a escola sempre foi meio separada. Então, numa outra oportunidade dessa jornada, eu gostaria de, com Márcia, com Marcelo, com Vivian, talvez, tratarmos com educadores e educadoras, eu sou da educação, mas com outros, sobre como a escola interage mais. E a outra questão que Márcia trouxe é que o Conselho de Direitos não é só sociedade civil pobrinha com a Prefeitura no debate que tem o orçamento. O Conselho de Direitos é metade sociedade civil, metade governo. Por quê? Porque é a interação para realizar, de fato, as políticas públicas como a nossa querida professora Márcia Lopes falou. Eu já me despeço também, Vivian, porque eu sei que o tempo adiantado, eu deixo a Márcia falar em separado, mas vocês não imaginam, gente, o orgulho que eu tenho, a alegria que eu tenho de poder ouvir esses colegas, amigos e companheiros e companheiras, o Marcelo, a Márcia e a Vivian, de compartilhar com vocês um pouco do trabalho que eu faço, que aí é o meu trabalho parlamentar e político com a infância brasileira, como coordenadora da Frente Parlamentar de Direitos da Criança, eu tive a honra de presidir o Conanda também, então eu fico muito feliz de estar junto aqui, mas o orgulho que eu tenho de ser a formação do PT com essa jornada no ar. Eu tenho muito orgulho, eu tenho muita alegria que essa jornada esteja chegando em todos os cantinhos desse Brasil, todos os lugares preciosos, muito importantes para nós. Um grande abraço, muito obrigada, sigam fazendo a jornada, obrigada, Márcia, de minha parte, obrigada, Marcelo, e um grande, um cheiro, então, um abraço a essa pernambucana, a Vilha, maravilhosa, lá para a Fundação para o Seu Abra. Gente, eu acho que a companheirada de casa, Márcia, olha o meu privilégio de conviver com Maria do Rosário, com Wilson Oliveira e com Gilberto Carvalho, não é pouca coisa não, viu, gente, essa Escola Nacional de Formação do PT está fazendo um trabalho lindo, acho que a gente nunca teve uma Secretaria Nacional de Formação Política tão enraizada na vida real, na militância, com o papel de instrumentalizar, acho lindo, 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 Rosário, essa preocupação do autoestudo, mas da vida real, sabe, da dinâmica, do conhecimento adquirido, da valoração da base petista, é um privilégio conviver com você, com a nossa direção, o Wilson está acompanhando a gente, um beijo, o Wilson, e a gente, nosso tempo está acabando, mas eu faço questão de que o Marcelo mande um salve final e a gente termina com a nossa querida Márcia, pode ser, Marcelo? Olha, foi um prazer, para mim, sempre é um prazer falar com os companheiros e companheiras, falar dos direitos da confiança e também falar do nosso período mesmo, porque nós deixamos um legado no governo Lula, em termos de fortalecimento dos conceitos, e nós temos que falar para as pessoas, porque não tem como não comparar o que nós tínhamos e nada que nós temos, hoje é assim, então é impressionante como as coisas mudam muito rápido e quem perde é a criança e o adolescente, porque quando eu não fortaleço o conselho tutelar, eu fortaleço o violador, quando eu não fortaleço o conselho dos direitos, eu fortaleço os violadores no município, então é simples, política pública e a criança fortalecida, sem política pública crianças expostas à sua própria sorte, e aí é trabalho infantil, abuso, exploração sexual, desaparecimento de crianças e todas as outras mazelas, e um país que quer ser grande tem que começar a cuidar de suas crianças, nós precisamos olhar, porque senão fica só discurso, a criança é o futuro do país, não, a criança é o presente, é hoje que ela tem fome, é hoje que ela tem sede, é hoje que ela tem frio, é hoje que ela precisa que as suas necessidades sejam garantidas, e aí eu quero deixar, nos 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, um recado para todos nós, petistas e aqueles também que estão nos assistindo, o ECA não é só uma lei, o ECA é um projeto de Estado, e nós temos que relembrar todas as vezes, não só agora nos 30 anos, mas lembrar sempre da importância do ECA, e quero dizer que o ECA, como a Márcia já trouxe, Rosário, que hoje é uma grande, continua sendo a grande defensora dos direitos humanos e crianças e adolescentes daquele parlamento, propondo leis que complementem o ECA, propondo leis que traga inovação e garante os direitos humanos de crianças e adolescentes, mas que nós todos possamos ser todos nós defensores dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Essa responsabilidade é nossa, nós não podemos fugir, e temos que ganhar mais mentes e corações. Então, muito obrigado, a jornada é sensacional, eu estou sempre à disposição para falar dos direitos de criança e adolescente. como eu sempre termino, a Vívia manda um cheiro, eu mando um beijo no coração de todos e todas. Muito obrigada, Marcelo. Márcia? Bom, da mesma forma, uma grande alegria, um prazer, e eu já tinha feito aqui uma outra lista de coisas que eu fui lembrando e que a Maria do Rosário trouxe, o Marcelo também, em relação à importância dessa visão geral, integral, no sentido de que o nosso programa de governo seja um programa dinâmico, um programa articulado, um programa que supere a fragmentação, as caixinhas. Quando a gente coloca criança e adolescente, a gente tem que dialogar com todo mundo, cada política transversal dialogando com todas elas. Tomara que os nossos programas de governo sejam ousados, sejam modernos, respondendo às exigências do tempo atual. A administração pública, ela não vai ser mais como ela sempre foi, né? e para isso a gente precisa ousar, a gente precisa se debruçar sobre isso, trazer pessoas que podem nos ajudar, utilizar as forças vivas toda aí da sociedade, como a própria Rosário falou, esse mapa da cidadania, essa articulação, esse reconhecimento territorial, buscar nas universidades, buscar referências de pessoas para nos ajudar e acho que a sociedade mais do que nunca está buscando isso, a sociedade que é um horizonte e mais ainda as crianças e adolescentes, né? Eu estava pensando aqui quando a Rosário falava do Fundeb, eu tinha colocado como uma das exigências que a gente universaliza a educação infantil e isso eu acho fundamental, a diretriz de universalização ela tem que caber no nosso programa de governo, quando a gente olha a cidade a gente não pode dizer assim, vou fazer para 10%, para 20% e essa cabeça é que o presidente Lula punha na gente, ele falava assim, não quero saber de projeto piloto e nós não precisamos mais disso, a gente já sabe o que o Brasil precisa, nós temos que chegar em todas as famílias desse Brasil e por isso ele mandava a gente viajar e conversar com os prefeitos, conversar com a população, não é? Isso é muito forte, então nós temos que fazer isso também no município, é pensar em como fazer para pôr todas as crianças na educação infantil, para pôr todos os jovens no ensino médio, na universidade, enfim, em todas as áreas, esporte, cultura, isso não pode ser privilégio, os espaços culturais, artísticos, eles são fundamentais na formação de uma criança e de um jovem, tem que ter orçamento, tem que ter estratégia, tem que ter pedagogia para fazer isso, não é? Então, a ampliação das redes de CRAS, de CREAS, de educação infantil, de todos os serviços que atendem crianças e adolescentes, concordo com a Rosário, fazer um debate com a educação é fundamental, e também, esses dias me diziam assim, ah, mas a gente perde lá no Congresso porque agora o presidente tem articulação para o Centrão. Bom, aí eu devolvi a pergunta, mas espera aí, o que a população, como é que a população está falando com os seus deputados federais? Ela não pode esperar que só os deputados do PT ou do PCdoB ou do PSOL ou da esquerda façam a defesa, ela tem que exigir que os seus deputados federais que estão lá votem a favor das coisas que são importantes para o povo. Então, esse debate nós também temos que fazer, nós temos que dialogar com a população, porque a população tem força, os eleitores têm muita força e eles, às vezes, cobram e cobram de pessoas erradas ou não se articulam, não têm a coragem, inclusive, de fazer um enfrentamento com o nosso atual sistema político e que a gente sabe quantas falhas tem, quantos interesses tem nisso tudo. Então, eu penso que a gente não pode se conformar com isso, dizer, não, não dá para contar com aqueles deputados porque eles já são vinculados ao presidente ou eles... Nós temos que cobrar de todos os nossos representantes estaduais, federais, para que, de fato, os municípios tenham muito mais força política, muito mais espaço, recursos, que a gente tenha uma boa estrutura com concurso público, com valorização dos trabalhadores, do ponto de vista salarial, de capacitação, de tudo o que já foi dito aqui. Então, eu quero dizer, mais uma vez, da minha alegria de poder estar aqui dividindo esse dia de hoje, essa aula, essa conversa com o Marcelo, com a Maria do Rosário, uma incansável lutadora, com a Bívia, minha colega de profissão. Que bom! Fiquei muito feliz de te rever e saber que você está nessa luta aí também, da Perseu Abramo, e a gente espera voltar a conversar, a dialogar em muitos outros momentos. O Brasil precisa de nós cada vez mais, e precisamos, através das aulas, das lives, das redes sociais, colocar o nosso projeto. Nós temos um projeto de nação, nós temos um projeto que fala com a América Latina, que fala com a África, que fala com os países, respeitamos a autonomia, respeitamos a soberania, coisa que esse governo não faz, mas nós fazemos, nós fizemos, e por isso o Brasil ainda hoje é referência no mundo para as nossas políticas públicas. E eu espero que os nossos candidatos se elejam, façam uma boa campanha, desenvolvam nas pessoas o sentimento e o sonho da democracia, da justiça, da equidade, que nós vamos avante. Um grande beijo para vocês, Maria do Rosário, o Marcelo, o Vivian, toda a equipe aí, o Wilson, meu querido irmão, Gilberto Carvalho, que a gente esteja sempre juntos nessa grande luta e parabéns a essa iniciativa. Obrigada, um beijo, eu estarei sempre à disposição. Não, se depender da companheirada que está no chat, a gente vai ter que fazer uma live duas vezes por semana com vocês, viu, gente? Tem muita demanda, o pessoal está respondendo super bem, daqui a pouco vou aperrear o Gabriel para ele sistematizar, me ajudar a sistematizar isso, mas quero agradecer vocês, dizer que é um orgulho militar do lado de vocês, que eu tenho orgulho da trajetória de vocês três, é perfeito de como se entrelaça a experiência que o Marcelo tem do cotidiano, da luta no conselho, a Márcia, que para a assistência, para eu que sou assistente social, é admirável, é incansável. Um dia desse eu estava brincando com o Gilberto, Márcia, que eu disse, ô família abençoada, viu, derrama, senhor, ilumina, porque para ter pessoas dessa envergadura com esse compromisso. E a Rosário, que todo mundo sabe o quanto eu sou apaixonada, o quanto eu tenho orgulho dessa militante. Gente, essa aqui, essa aula foi uma aula da nossa série Ideias para Vencer. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, é muito legal, o canal lhe notifica de quando tem coisa bacana acontecendo, então não perca que a gente tem aula boa e um cheiro enorme, saudade de vocês, um abraço e sim, a companheira daqui do Recife reclamou, viu, gente, porque eu não falei Recife, ó, linda, então a gente conseguiu chegar no Brasil inteiro. Muito obrigada pela aula de vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto